E há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar E há que quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe E há uma porta que um de nós vai ter que abrir E há um beijo que ninguém vai impedir E não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver no mar Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra lutar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor Chama no piseiro, vem com nós E há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar E há que quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe E há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há um beijo que ninguém vai impedir E não vai quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver no mar Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar Pois é só assim que se pode inventar Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão te esperando pra voltar Pra poder seguir sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar Pois é só assim que se pode inventar O amor é pra tocar no coração Se é forrozeiro play, bora vem com nós Ailton Produções Música nova Se liga na bala aí, ó É pra tocar no paredão E chegou sexta-feira, já tá tudo preparado Preparei os malotes, peguei a chave do carro O paredão tá no rebote, tocando o meu piseiro Hoje a barra é louca, hoje tem de manter E chegou sexta-feira, já tá tudo preparado Preparei os malotes, peguei a chave do carro O paredão tá no rebote, tocando o meu piseiro Atenção mulherada, que hoje eu tô solteiro Ela vai subir no meu paredão E vai jogar o seu cabedão Ela vai subir no meu paredão E vai jogar assim ó Vem, vem Ela vai subir no meu paredão E vai jogar o seu cabedão Ela vai subir no meu paredão E vai jogar o seu cabedão E chegou sexta-feira, já tá tudo preparado Preparei os malotes, peguei a chave do carro O paredão tá no rebote, tocando o meu piseiro Hoje a barra é louca, hoje tem de manter E chegou sexta-feira, já tá tudo preparado Preparei os malotes, peguei a chave do carro O paredão tá no rebote, tocando o meu piseiro Atenção mulherada, que hoje eu tô solteiro Ela vai subir no meu paredão E vai jogar o seu cabedão Ela vai subir no meu paredão E vai jogar o seu cabedão Bora Rony, bala no forró Vem nome Jailton Produções Se liga na bala, vem, vem, vem É forrozeiro play Chama no piseiro, vem com nó Faz, que desse jeito só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Diz, a frase certa só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez E só mais uma vez E amanhã talvez E só mais uma vez O amor que a gente fez E só mais uma vez E amanhã talvez E só mais uma vez O amor que a gente fez É pra tocar no coração Se é forrozeiro play Vem com nó Faz, daquele jeito só você sabe fazer Olhos nos olhos Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz Diz A frase certa só você sabe me abrir É só assim É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente outra vez E só mais uma vez E amanhã talvez E só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez E amanhã talvez E só mais uma vez O amor que a gente fez É pra tocar no coração É pra tocar no coração É pra tocar no coração Já marquei com a galera, hoje tem desmantelo Putaria de verdade, todo mundo beba Vou ligar a paredão na piscina do motel As nega tudo louca dançando, tomando mel Já marquei com a galera, hoje tem desmantelo Putaria de verdade, todo mundo beba Vou ligar a paredão na piscina do motel As nega tudo louca dançando, tomando mel Teretetel, teretetel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo e vamos quebrar o motel É pra tocar no paredão Já marquei com a galera, hoje tem desmantelo Putaria de verdade, todo mundo beba Vou ligar a paredão na piscina do motel As nega tudo doida, bebendo, tomando mel Já marquei com a galera, hoje tem desmantelo Putaria de verdade, todo mundo beba Vou ligar a paredão na piscina do motel As nega tudo louca dançando, tomando mel Teretetel, teretetel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel E hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel E hoje o circo pega fogo, olha o solinho de escaré Eita porra, vai caralho Se forrozeiro, porra É pra tocar no coração E ontem te encontrei Você estava tão bonita Vou demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Eu sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim E você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta E falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta E falta pra você E ontem te encontrei, você estava tão bonita E demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida Eu sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não está nem aí pra mim Mas você não me engana, eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim, que você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender, tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você, é loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer, eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta E falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer, eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Música nova É pra tocar no paredão Pensei que nunca mais iria conseguir me apaixonar de novo Depois que você me deixou e fez meu coração de bobo E mais vezes as voltas que o mundo dá Ontem eu chorei, hoje é você que vai chorar E agora tá ligando arrependida Porque existe outro alguém no seu lugar Ah, vacilou E a fila andou E sai pra lá com esse chororô Vacilou Perdeu Contento não me quis, hoje quem não esquece sou eu Vacilou E a fila andou E sai pra lá com esse chororô Vacilou Perdeu Contento não me quis, hoje quem não esquece sou eu É pra tocar no paredão O nome da música é Vacilou E o nome de Ailton Produções Vem com nós Chama no piseiro assim, ó Pensei que nunca mais iria conseguir me apaixonar de novo Depois que você me deixou e fez meu coração de bobo E mais vezes as voltas que o mundo dá E ontem eu chorei, hoje é você que vai chorar E agora tá ligando arrependida Porque existe outro alguém no seu lugar Ah, vacilou A vacilou E a fila andou E sai pra lá com esse chororô Vacilou Perdeu, contente, não me quis hoje, quem não te quer sou eu Vacilou, que a fila andou, sai pra lá com esse chororô Vacilou, perdeu, contente, não me quis hoje, quem não te quer sou eu Bora Rony, bala assim ó, chama no piseiro, música nova, vem com nós Me chama no piseiro, bora mais uma, música nova, vem com nós Sem forrozeiro, play E o meu pai foi vaqueiro, sou vaqueiro, também na vaquejada Eu sempre vou acompanhada de meu bem, o meu pai foi vaqueiro, sou vaqueiro Também na vaquejada eu sempre vou acompanhada de meu bem Chegando lá, não fico de bobeira, monto logo em meu cavalo e começa a bagaceira Chegando lá, não fico de bobeira, monto logo em meu cavalo e começa a bagaceira Então vamos beber, e vamos beber, e vamos beber até o dia amanhecer Então vamos beber, e vamos beber na vaquejada até o dia amanhecer Mas então vamos beber, e vamos beber, e vamos beber até o dia amanhecer Então vamos beber, e vamos beber na vaquejada até o dia amanhecer E o meu pai foi vaqueiro, sou vaqueiro, também na vaquejada Sempre vou acompanhada de meu bem, o meu pai foi vaqueiro, sou vaqueiro, também na vaquejada Eu sempre vou acompanhada de meu bem Chegando lá, não fico de bobeira, monto logo em meu cavalo e começa a bagaceira Chegando lá, não fico de bobeira, monto logo em meu cavalo e começa a bagaceira Então vamos beber, e vamos beber, e vamos beber até o dia amanhecer Então vamos beber, e vamos beber na vaquejada até o dia amanhecer Então vamos beber, e vamos beber, e vamos beber até o dia amanhecer Então vamos beber, e vamos beber na vaquejada até o dia amanhecer É pra tocar no paredão, se é forrozeiro play, música nova Vai, balança pro papai É pra tocar no paredão, vem com o não Se é forrozeiro play Pode botar a mão na massa que hoje vai ter zoeira Tô afim de uma garota e não tô de brincadeira Se ela não me quiser, não precisa confusão Vou pro baile só pra ver ela dançar até o chão Até o chão, até o chão Vou pro baile só pra ver ela dançar até o chão Até o chão, até o chão Vou pro baile só pra ver ela dançar até o chão Vem meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do pai Vem meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do pai Vem meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do pai Vem meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do pai Pode botar a mão na massa que hoje vai ter zoeira Tô afim de uma garota e não tô de brincadeira Se ela não me quiser, não precisa confusão Vou pro baile só pra ver ela dançar até o chão Até o chão, até o chão Pra ver ela dançar até o chão Até o chão, até o chão Vou pro baile só pra ver ela dançar até o chão Vem meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do pai Vem meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do pai Vem meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do pai E meu amor, eu tô facinho Quero ver você sentando no colinho do país Vai, me chama no piseiro, vem conosco Eita, porra, vai, cara Eita, porra, vai Eita, porra, vai, cara 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 Eita, porra, vai, cara